Mais um furto de veículo foi registrado aqui no Distrito Federal, viu? Dessa vez foi um caminhão de cargas. Havia uma carga avaliada em 125 mil reais. De acordo com informações da Polícia Militar, esse furto foi no setor habitacional Nova Colina. Fica lá em Sobradinho 1. Só que foi de manhã bem cedo. E aí, policiais militares que faziam patrulhamento nas redondezas, ali na região, eles receberam informações que o caminhão estava por ali. Quando as viaturas chegaram, encontraram o caminhão, mas não havia ninguém no interior do veículo. Então, ninguém foi preso. Nesse caminhão, havia pacotes de café, de arroz, de milho, de feijão. Era uma carga, como eu disse, avaliada em 125 mil reais. E o caminhão pertence a uma grande rede de produtos alimentícios daqui do Distrito Federal. O caso agora está na 13ª Delegacia de Polícia. O caminhão foi apreendido para a perícia e agora a delegacia está atrás do autor ou dos autores desse furto. Se você tem alguma informação, pode ligar imediatamente para o 197. Não precisa se identificar, viu?